É possível ter a degeneração macular seca em um olho e exudativa no outro? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitri, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Então já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre dúvidas que você possa ter em relação às doenças da retina e também em relação à oftalmologia de uma forma em geral. Para nós é um prazer responder aos seus questionamentos e às vezes nós escolhemos algumas perguntas para fazer vídeo, como é o caso de hoje. No dia de hoje eu vou falar sobre a pergunta de um seguidor que questiona se é possível ter a degeneração do tipo seco, ou seja, a degeneração macular relacionada à idade na forma seca em um dos olhos e a degeneração macular úmida ou então exudativa no outro olho. Esta pergunta é muito interessante porque trata de uma doença que é cada vez mais prevalente. A degeneração macular relacionada à idade é uma doença que afeta a mácula, ou seja, a área principal da retina em pessoas da sua terceira idade. Ou seja, quanto maior a idade da pessoa, também maior a chance de ser afetada pela degeneração macular. E realmente esta doença se divide em duas formas, a seca e a exudativa, também chamada de úmida. A forma seca é uma espécie de desgaste, de morte das células da retina, principalmente ali na área macular, que é o centro da visão. E aos pouquinhos, então, a pessoa que tem a forma seca vai ficando com a visão mais embaçada, ou seja, a visão vai piorando aos pouquinhos. A pessoa vai perdendo aos poucos a nitidez. E a forma exudativa é uma forma bem mais agressiva. Muitas vezes, de um dia para o outro, a pessoa já consegue perceber uma piora da visão, que pode ser a formação de uma mancha, pode ser também a metamorfopsia, que é a imagem ficar torta, ficar ondulada, ou até se manifestar como uma perda de nitidez. Porque a mácula, sendo a área principal da retina, é aquela região que nós utilizamos para fazer o foco, para ler, para reconhecer pessoas, por exemplo. Então, é sim uma doença que pode atrapalhar muito a visão da pessoa. E para nós detectarmos esta doença e também para diferenciarmos uma forma da outra, nós utilizamos alguns exames. Na própria consulta, o médico pode fazer o fundo do olho, o mapeamento de retina, ali encontrar sinais e indícios da doença. Outros exames, como a retinografia ou a angiografia fluorescínica, e principalmente o OCT, que é a tomografia de coerência óptica. É um exame de altíssima resolução que vai mostrar as camadas da retina. E ali nós podemos não apenas detectar a degeneração macular, mas também ver se ela é a forma seca ou exudativa. A forma seca é mais uma espécie de atrofia, de alteração das linhas retinianas. E a forma exudativa se caracteriza principalmente pela presença de líquido dentro ou embaixo da retina. E muitas vezes, até, nós conseguimos observar a membrana neovascular. Ou seja, essa forma exudativa, ela se origina quando surgem vasos anormais embaixo da retina, chamado de membrana neovascular. E se o paciente, então, for detectado com a forma exudativa, ele precisa realizar um tratamento urgente, com as injeções intravitas de antiangiogênico, medicações como, por exemplo, o Lucentes, o Aelia, o Vabismo e também o Avastin, que era mais utilizado antigamente. São injeções feitas ali pelo branco do olho para colocar a medicação lá dentro. Esta medicação se liga na membrana neovascular, causando uma regressão do problema. E se for começada a tempo, muitas vezes é possível uma recuperação da visão do paciente. Mas, então, respondendo à pergunta, será que é possível ter a forma exudativa em um olho e a forma seca no outro? Sim, na verdade, isto é até muito comum. Por quê? Porque a doença geralmente inicia pela forma seca, que é aquela forma mais crônica, e, de repente, um olho acaba se transformando na forma exudativa. Afinal de contas, a própria forma exudativa, que é uma forma avançada da degeneração macular, acaba se originando da forma seca. É claro, existem pacientes que nunca vão desenvolver a forma exudativa. Cerca de 85% a 90% das pessoas apresentam apenas a forma seca, mas em torno de 10% a 15% dos pacientes vão acabar desenvolvendo a forma exudativa, que é a forma mais agressiva e que necessita tratamento de forma urgente com as injeções intravítrias de antiangiogênico. Por exemplo, um paciente, em algumas ocasiões, até a pessoa nem sabia que tinha degeneração macular, de repente piora a visão no olho e ela vai no médico e acaba percebendo que num dos olhos está com a forma seca e no outro a forma exudativa. Mas lembrando, se você teve uma piora brusca da visão, é muito importante buscar o atendimento oftalmológico, para que, se for necessário, o tratamento seja iniciado da forma mais rápida possível. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Rete Demitrio.